O ano era 2016, e eu só queria ser um streamer de sucesso. Essa palavra tem uma grande força em muitas pessoas hoje. Muitas pessoas têm e tinham o sonho de ser um streamer, ou trabalhar com... fazendo lives, jogando, se divertindo, ou até mesmo em casa. E cara, eu sou um desses. E mano, hoje estou aqui pra gente conversar e falar sobre a realidade mais tóxica do mundo. Mesmo apesar de eu conseguir fazer o que eu queria, não é tão fácil quanto parece. E a realidade, quando você chega lá, é mais que impossível e improvável de acontecer o que você pensaria que iria acontecer. Bom, recentemente viralizou um clipe de uma streamer que estava em live, e ela começou a falar sobre, tipo assim, pagamentos da Twitch, e ela começou a chorar, basicamente, falando que era muito unfair, basicamente. Tipo, a Twitch tirar 50% do pagamento dela e ficar com 50% só pra ela, assim, né? É pra você que não sabe, mano, quem faz live na Twitch, tipo assim, você recebe só metade do que você deveria ganhar. A existência dessa divisão é normal, tipo assim, até YouTube tem essa divisão totalmente normal, tá ligado? Mas gerou um certo debate. Enfim, vamos ver o clipe aqui. Como se você não tem que fazer a parte do que vocês me dão? Am eu, am eu, am eu, am eu being unreasonable? Like, uma, no chat, se você realmente acha que eu estou sendo unreasonable. Um, dois, se você acha que é uma argumentação honesta, tipo assim, porque aqui é o que vocês têm, galera, e eu desculpe que vocês têm que ouvir isso, eu desculpe que eu mesmo tenho que ter essa conversa no meu canal, porque vocês não deveriam ter que ouvir isso, você me paga, você me paga mais do que eu estar aqui, como mais do que eu estou aqui. It's not you guys, like, it's literally not you. And yet, here I am, I have to tell you. Like, how I'm getting, like, fucking half my money taken by Twitter, it's literally not you guys, like, you guys literally do enough. That's what fucking sucks, man, it's like... Velho, eu não aguento mais. Sério, eu não aguento mais, cara. Fico horas e horas fazendo stream. Não entra ninguém na da live, velho, não entra ninguém, cara, ninguém. Aí quando entra o filho da p***, o cara fala o quê? E aí, gostosa, manda a foto da p***. Ai, caramba, faz de p*** aí, meu irmão. Cara, os caras ficam perguntando, manda a foto da p***, perguntando se eu tenho silicone, meu irmão. Onde eu tenho peito pra ter silicone, cara? E quando não é isso, o filho da p*** entra na live, e o cara fala, pode me ajudar? Eu falo, com certeza, eu te ajudo, cara. Eu te ajudo, sim. Aí o cara vem e fala, então, vou te mandar o link da Instino, meu amigo. Você adiciona ele, e manda mensagem pra ele, por favor, e fala pra ele que eu quero jogar com ele. Filha da p***. Bom, como vocês viram aí, a brincadeira é mais séria do que parece. Não adianta, galera, você só, tipo, streamar, e tipo, ah, eu vou ganhar dinheiro, e vou largar meu emprego, que é meu sonho. Eu já vi casos, diversos casos, de pessoas que, basicamente, vendem tudo que tem pra comprar um PC legal, um microfone legal, ou um monitor legal, o que seja, simplesmente, pra dedicar ao sonho. Tá errado? Não. Mas, por um lado, você tem que ser pé no chão também, tá? Hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha história relacionada ao seu sonho de streamer. Em meados de 2016, a minha maior vontade era fazer vídeos, lives, etc. Eu passei por um grande processo na minha vida, que eu não vou ficar entrando em detalhes, mas eu batalhei muito pra comprar tudo que tá aqui hoje. E tudo que tá aqui hoje foi eu que comprei, tá bom? Tudo, 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 tudo. Graças ao meu esforço, graças ao meu trabalho. Não é me achando, coisa do tipo, mas eu batalhei muito pra ter minhas coisas, entendeu? E posso falar pra vocês que tudo é possível. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim! O canal DMX, com parceria do K-Drop, está sorteando duas facas. Aqui na descrição, você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites pra você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Basicamente, galera, como eu estava falando pra vocês, ser streamer não é algo fácil, requer muito da sua dedicação. A Twitch, por exemplo, uma das plataformas de fazer lives, não paga bem. Por que não paga bem, Dani? No final desse vídeo, ou mais no final, eu vou mostrar pra vocês um pagamento que eu tive e as taxas que eu tive que pagar neste pagamento. Que foi bom, foi um valor legal, mas... Vamos chegar lá. Galera, além de todos esses problemas, tem pessoas que passam horas e horas fazendo lives com zero ou até mesmo uma pessoa assistindo. Essa é a realidade. Como vocês viram no clipe anterior aí, é muito triste, mano. É muito triste. E, basicamente, como eu falei pra vocês, é algo que muitas pessoas têm um sonho, têm vontade de ser streamer, de gravar vídeos, de fazer isso, de subir, ganhar dinheiro, ficar famoso, etc. Mas, mano, não é tão fácil quanto parece. E se você tá querendo investir nessa área, tenha sabedoria. Bom, galera, há dois anos atrás, quando as coisas começaram a mudar, na realidade, eu nunca parei. Nunca tive, tipo assim, falar parei, parei, parei. Eu sempre, basicamente, quis trabalhar, quis ter um foco pra mim comprar minhas coisas porque eu não tinha equipamento suficiente pra gravar. Então, mano, olha... Esse é um vlogzão. Mano, minha mesa tá toda bagunçada. Bom, galera, eu sempre fui um garoto muito sonhador. Eu trabalhei muito pra conquistar minhas coisas. Antes de eu mesmo trabalhar com o YouTube, etc., eu sempre trabalhei muito. Até que um dia, eu percebi que eu precisava dedicar um pouco mais. Então, por isso que hoje eu falo, mano, você, às vezes, não pode simplesmente largar tudo e fazer live e sair do seu serviço. Não pode, tá bom? Então, trabalha, dedica, faz uns videozinhos, faz umas liveszinhas. E se tudo der certo, você vira um streamer de sucesso ou pelo menos tenta. Olha aí, rapaziada, eu indo trabalhar, mano. Botininha, pá, bicicleta. E eu tenho essa bicicleta ainda, tá, rapaziada? Não vente não. Aqui, mano, que legal. O detalhe é ressaltar, isso aqui é uma fita, tá bom? Mano, investi demais nessa bike, velho. Acho que se alguém me oferecia uns 500, conto nela. Investi demais, rapaziada, investi demais, mano, investi demais. Vai escutando. Um rapaz que não tinha moto, não tinha carro, tinha bosta nenhuma, essa realidade. Isso aqui foi investir demais pra ele, tá bom? Peneu novinho, pá. Entendeu? Aqui também temos uma manete. fone no bolso, daqui a pouco a gente volta. Volta não, tinha que estar bom aqui que... Trabalhava de meio dia às meia noite. Vambora. Mascarazinho, pai, lá vai dele. Ruxando pela ladeira. Ó, mano, mas assim, eu não vou ficar mostrando pra vocês, se vocês quiserem assistir esse vídeo, fiquem à vontade, tá bom? É algo que eu tenho de recordação aqui do meu trabalho, do que eu fazia, do que eu tenho. Hoje, graças a Deus, Deus me abençoou com muitas coisas, diversas coisas, mas não é por... Não é por isso que eu quero falar. Ah, Deus me abençoou. Não é isso. Simplesmente, eu tive muita dedicação e muito trampo, tá bom, rapaziada? Se você tem interesse em ser um streamer profissional, de qualquer coisa, mano, que seja de vlog, de jogos, de tudo, você precisa ter um foco, ter um entendimento, saber a hora que você deve ou não parar de trabalhar fora ou coisa do tipo, porque a vida não para, mano, a vida não para. E por que eu falo isso? Porque eu fiz quase um a dois anos de live, vai escutando, um a dois anos de live, com uma, duas, três, dez pessoas, no máximo, ao vivo, sem ganhar um real, sem ganhar nada, e mesmo assim, fiz, 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 até que um dia, eu decidi fazer lives e vídeo, aí eu comecei a fazer, mano, dar o meu máximo, estudar, editar, aprender tudo que eu podia aprender. Para hoje, eu fazer alguns vídeos com qualidade, com dedicação e etc. Então, mano, o que eu estou aqui para falar para vocês é algo triste de certa forma, tá bom? Porque é algo que me magoa de certa forma, porque tem muita gente hoje na Twitch que faz isso, que faz lives, que faz vídeos e fica fazendo isso aí, que não sei o que lá, e às vezes tem uma pessoa só assistindo duas pessoas, porque a plataforma não divulga, mano. Eu entendo que alguns canais, a única coisa que a gente precisa é melhorias, essas coisas, mas tem streamers, mano, realmente que valeria muito apenas subir. Aí agora eu vou falar para vocês, tem uns caras aí, mano, que, mano, os caras boys in de São Paulo, de sei lá onde, divulgando tigrinho, divulgando sei o que lá, os caras crescem como se fosse nada, mano, parece que, mano, é triste até falar, sabe, velho, é triste falar isso aí, dói no coração, porque eu sei que tem muita gente humilde, que é trabalhadora, que é dedicada, que gostaria de ter uma oportunidade, entendeu, de fazer uma live legal, de fazer um conteúdo legal e crescer, e eu sou uma dessas pessoas, mano, se vocês puderem me abençoar e que estiverem assistindo, se inscrevendo nesse canal, vou ficar contente, mas como eu estava falando para vocês, é complicado demais, tá bom? Deixa eu tentar mostrar, galera, para vocês, antes de eu fazer qualquer coisa aqui, eu vou mostrar para vocês, um bagulho aqui do meu, da minha Twitch, que eu não fiz isso tudo não, mentira, mano, ah não, não, já fiz sim, já fiz sim, já, claro, eu não fiz isso tudo não, fiz, olha, bom galera, eu vou mostrar para vocês, olha aqui, isso aqui basicamente, foi minha receita de helada, eu não ganhei isso tudo, rapaziada, sendo bem sincero para vocês, eu não ganhei isso tudo não, tá, porque, o que que rola, olha aqui mano, teve um dia que eu ganhei 125 dólares, no outro eu ganhei 115 dólares, mano, meu Deus do céu, onde foi isso, aqui ó, essa parte aqui ó, primeiro de outubro, quando eu comecei, outubro, estava muito bom mano, muito bom, estava ganhando muitos dólares por dia, só que aí o que que rolou aqui ó, dia 17 de outubro, só porque eu ganhei um pouco a mais mano, tá vendo ó, 52 dólares, e 49 dólares, a Twitch literalmente suspendeu, os meus ADs da Twitch, e acabou que a gente perdeu tudo, aí depois voltou, começou a ganhar uns dólares, começou, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, aí começou a ganhar um pouquinho mais, aí caiu de novo, tá vendo mano, ó, a Twitch, velho, e outra coisa, que eu estava falando para vocês, esse valor aqui, eu tenho certeza, foi dividido em diversos meses, né, essa realidade, não está ruim, sabe rapaziada, não está ruim, mas só que como eu estava falando para vocês, a Twitch come, a maioria do meu pagamento, 100%, 100%, entendeu, tipo, a Twitch tem um bagulho de 30% para ela, e 70% para o streamer, mas não sei quantos por cento para ela, e aquela coisa toda, entendeu, então tipo, esse tempo todo que eu fiz lives, não posso reclamar, porque quando eu fiz dois anos de lives seguidos, eu não ganhei nenhum real, e hoje, particularmente, eu ganho pelo menos uma quantia genuína, né, mas é algo que nem eu estou te falando para vocês, mano, que vocês precisam dedicar, ter foco, ter entendimento, que não é para você, puf, largar tudo, é que nem o tigrinho, não é para você sair apostando sua casa, seu carro, sua moto, sua vida, sua bicicleta, seu carrinho de rolimã, para jogar nessa merda, porque isso aí só te ferra, entendeu, então mano, não faça isso, saia do mundo de aposta, entendeu, vai trabalhar bonitinho, faça o trem certinho, tem que fazer, e pede muito a Deus, seguimento na sua vida, que vai dar tudo certo, tá bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi mais um desabafo sobre a Twitch também, sobre as lives, e é isso aí, um grande abraço para vocês de coração mesmo, valeu, falou, e até a próxima.